O time da casa, o Taubaté, do técnico César Douglas, olha o levantador é o Rafa número 7, Lorena o oposto com a camisa 6. Na segunda página temos aí Lipe, o ponteiro passador 12, o outro é o Dante com a camisa 18. Aí temos os dois centrais, o Sidão 9, o Maurício 17 e o Líbero Felipe com a camisa número 11. Esta é a formação inicial do Taubaté para o jogo. O César Douglas vai poder contar, você tem a distribuição também do time na quadra, Leozão 3, Thiago 6, 4, o David 10, o Pedro 16 e o Rodrigo 19 são os suplentes da equipe do Taubaté. O técnico é o César Douglas, treinador que colocou o Taubaté na segunda posição com a segunda melhor campanha na primeira fase. O Canoas, do Marcos Miranda, vai ter o levantador Evandro 16 e o oposto Denis com a camisa número 7. Os ponteiros são Ale 8 e Quiroga número 9. E aí temos os dois centrais, Gustavo 13 e o Thiago Barthes 18, o Líbero é o jefe com a camisa 14. Esta é a distribuição tática do Canoas na quadra, a equipe que vai iniciar os jogos. Reservas são Clint número 4, 5 o Paulo Renan, Maurício 6, Palotti número Luiz Beal. Foi escalado aí da Federação Catarinense, ele já vai tomando a sua posição lá no alto. Os jogadores do Canoas estão entrando na quadra. Aí você vê o Gustavo passando ali, aquele momento de vibração, de força, um passando a energia para o outro. É o momento da entrada na quadra das duas equipes. Aí a adrenalina vai lá no limite. Jogadores do Taubaté esperando pela apresentação e aí vem a reação da torcida. Se levanta o torcedor aqui no ginásio do Abaeté. Vai fazer uma pressão enorme em cima do adversário aí o Lorena. Voltando hoje a equipe titular. Jogadores do Taubaté entrando na quadra. Esse é o momento que a adrenalina sobe e os nervos vão lá à flor da pele, hein, Cardão? É o momento de preparação, de concentração total, né? Que tem cada um daquela batida na mão, nas últimas informações. Já foi tudo estudado. Agora é partir para o jogo. Agora é pôr em prática, né? Tudo aquilo que foi treinado durante a semana. Na preparação, na concentração. As palestras dos treinadores. Enfim, vai começar o jogo. Vale uma vaga nas semifinais da Superliga 2014-2015. É o começo da disputa entre Taubaté e Canoas, o primeiro jogo. O segundo jogo será no Rio Grande do Sul e, se necessário, vamos ter um terceiro jogo aqui de novo em Taubaté. Taubaté fez a segunda melhor campanha. O Canoas foi o sétimo colocado. Apenas oito equipes seguem na disputa pelo título da Superliga Masculina. Vai começar o jogo aqui em Taubaté. Ginásio do Abaeté recebendo, como sempre, um grande público. Torcedor de Taubaté abraçou o time aí que fez um grande investimento para esta temporada. O Canoas é um time tradicional na disputa da Superliga Masculina de Vôlei. Vai começar sacando o Dante pelo Taubaté. Aí você vê o Dante batendo bola. Vai começar o jogo aqui em Taubaté. Quartas de final da Superliga. Bom saque. Jeff fez a defesa. Um bom passe do levantador Evandro e a finalização do Thiago Bart. Para marcar o primeiro ponto do Canoas no jogo. Essa é uma situação que o bloqueio de Taubaté tem que ter atenção. O Evandro é alto e esse passe que vem um pouco passando, ele alcança tranquilamente. Abre um a zero o Canoas no começo da partida. Vai sacar o Thiago Bart. Fez o primeiro ponto do jogo e vai forçar. Seguiu na imagem o técnico Marcos Miranda. Sacou o Thiago Bart forçando. Felipe. Rafa fez o levantamento. Lorena bem marcado. Parou no bloqueio. Gustavo e o Ale foram ali para armar o bloque duplo da equipe do Canoas. É o segundo ponto. 2 a zero. Foi ponto do Ale. Vai sacar o Thiago Bart. Torcida do Taubaté entra no jogo. Defesa do Lipe. Rafa com o Lipe. A bola foi muito aberta. Salvou ali no fundo. Foi bem. O levantador Evandro. Lipe para o ataque e a bomba. Na diagonal não deu defesa para o Quiroga ali no fundo da quadra. É o primeiro ponto do Taubaté. Teve dificuldade para passar a primeira bola. O Lipe na segunda. Soltou o braço e decidiu o ponto. É para o saque agora o Sidão no rodízio do Taubaté. Torcida grita o nome do Sidão. Defendeu o Jeff. Evandro forçou com o Denis. Lá na saída da rede. É o ponto do Canoas. Esse é um jogador muito perigoso. Morreu o Denis. Tanto da saída de rede como do fundo. Muita velocidade no ataque. Enfrentou o bloqueio do Taubaté. E aí vem para sacar o Denis. Defesa do Dante. O ataque do Lorena. Boa bola. Agora ele furou o bloqueio do Gustavo e do Alê. Para conquistar o ponto para o Taubaté. Veja aí. Um bom trabalho do Rafa. Chegou um pouco atrasado o Gustavo ali para fechar o bloqueio. Vai sacar o Rafa. E mandou direto para fora do erro de saque o ponto do Canoas. Aí você vê o árbitro Paulo Luiz Beal. E o técnico César Douglas ficou irritado aí com esse erro de saque. Está na frente o Taubaté. O Canoas aliás 4 a 2. Nesse começo de jogo. Sacou o Alê. Felipe com o Rafa. Bem marcado ali pelo meio. O Maurício no ataque. E o ponto de bloqueio está funcionando bem. Esse fundamento do Canoas no começo da partida, Cardão. E toda a experiência do Gustavo. Movimentação perfeita. Na passada para a direita. Fechando as possibilidades do Maurício na chutada de meio. Esse foi o bloqueio de número 700 do Gustavo na história da Superliga. É, ele é bom aí nesse fundamento. Olha o Rafa. Lipe. Botou no chão. É muito importante que o Rafa, o levantador de Taubaté. Passa na mão, né? Busca a maior distância. Não dá para ficar jogando. Deixando o Gustavo chegar inteiro. Um dos maiores bloqueadores de todos os tempos na história do vôlei. Aí vem Lipe para o saque. 5 a 3. Está na frente o Canoas. Uma pancada. Jeff. Alê. Dois toques. Aí no erro do Alê. O ponto para o Taubaté. Que encosta no placar 5 a 4. Está na frente ainda o Canoas. Não, o Alê tem que buscar um pouco mais de segurança. Uma bola difícil. Tem um passe complicado. Girando. Umidade. Calor no ginásio. Vai de manchete. Não pode arriscar uma bola dessa de toque. Preparado para sacar o Lipe. E aí sempre vem a pancada. Lá vem o Lipe. Só que a bola não passou pela rede. É o ponto do Canoas. Dá uma respirada. 6 a 4. Abre dois de novo. Vem Gustavo para o saque. Agora o Gustavo vai para o fundo da quadra. Não vai poder bloquear. Sacou o Gustavo na rede. Retribuiu aí a gentileza do Taubaté. Está de graça o quinto ponto para o time da casa. Foi o terceiro erro de saque na partida. Dois do Taubaté e esse agora do Gustavo do Canoas. Vai sacar o Maurício. Ale. Com o Evandro. Denis. Bem marcado, mas explorou o bloqueio para conquistar o ponto. A bola para fora. É o sétimo ponto do Canoas. Não viu a parede do Taubaté crescendo. Jogou no bloqueio. A bola foi para fora. O Canoas está na frente. Vai sacar Evandro. Lipe na defesa. Rafa. Lipe. Vem do fundo. Parou no Thiago Baarte. É o oitavo ponto do Canoas. Vamos para a primeira parada técnica. Terceiro ponto de bloqueio do Canoas nesse primeiro set. Vamos acompanhar aí o César Douglas. O primeiro set de futebol acelerou o passe lá do Jeff. É aquela situação que a gente está falando da primeira bola. É o exercício. Aí a bala, o caldo, tem que dar todo mundo para o treze. Segundo. Todas as opções de ataque nossas que foram bloqueadas foi com uma definição. A definição é um pouco mais rota e com bastante espaço para tirar. Tanto a surda pode ser uma bola mais trabalhada. A surda, a primeira ação também. Já do Riff agora, moçada. Mais concentrado no side-out, senão o direcionamento do ataque. E olha, amanhã, fechando a rodada de abertura das quartas de final da Superliga Masculina, vamos ter o Minas do Central, Otávio, contra o Campinas do Central, Gustavão. Amanhã, seis e meia da noite, no Sport TV. E na terça-feira, é o grande clássico da Superliga Feminina. O Osasco, da Líbero, Camila Bright, recebe o Rio de Janeiro, da craque Fabi. Às oito e meia da noite, também ao vivo no Sport TV. Tá na frente, o Canoa, às oito a cinco. Sacou Evandro. Dante, com Rafa. Dante. Defesa do Jeff. Evandro. Levantou mal, passou a bola para a quadra do Taubaté. E aí o Sidão desperdiçou o ataque. É, esse início o Taubaté não tá muito feliz na distribuição, não tá funcionando muito bem a virada de bola. E agora, o Sidão mal posicionado para atacar. O bloqueio estava em cima dele. Quem levantou foi o Lipe. A bola foi para o chão, para fora, na quadra. O Canoas, mais um saque do Evandro. Andou na rede. É o quarto erro de saque deste primeiro set. É o sexto ponto do Taubaté. Aí você vê o César Douglas, o treinador do Taubaté. E adiante para o time. Vamos perder o foco do jogo. Lorena vai sacar. E aí sempre vem um saque forçado. Bancada. Defesa do Quiroga. Evandro. Buscou o Denis. A entrada da rede, boa diagonal. Mesmo com o passe não saindo, e o Cubano decidindo todas as bolas. Agora também na entrada de rede, o que é um pouco complicado para o Canhoto. Mas ele abre bastante, espera, movimentação perfeita no ataque. É o terceiro ponto dele. Sacou Quiroga, o Ace. O primeiro do jogo, lindo saque do Quiroga. Marcando o décimo primeiro ponto do Canoas. Pediu tempo, César Douglas. Olha aí, a bola passou entre o Lipe e o Líbero Filipe. A gente está esperando sair uma coisa muito bonita aqui, para de repente inflamar isso aí. Uma largada, vai cair, vai ser o mesmo ponto, tá? Vamos trabalhar mais frio a cabeça aqui, mas a energia está baixa. Está baixa. Vamos, vamos, vamos. Vamos acelerar, vamos acelerar. Vai, 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 vai. E aí a gente tem, né, ó, placar de 11 a 6 para a equipe do Canoas neste primeiro set. Um início excelente no Canoas, hein, Alex? Sacando muito bem, agressiva aí a progressão dos pontos dos últimos 6 pontos, 5 do Canoas. Muito concentrado no bloqueio, o Quiroga no saque é sempre um perigo muito grande. Aí vai sacar de novo o Quiroga, acabou de fazer um ex. Agora bateu forte demais, jogou para fora. É o sétimo ponto do Taubaté. Vai trocar o Taubaté. Está entrando o Leo Zon e saindo o Rafa e também está do Léo Zon e saindo o Rafa e também está do Léo Zon. E a saída do Lorena faz a inversão do 5-1 técnico dos rezeros. A inversão do 5-1 já no primeiro set. O Taubaté tenta mudar a história do jogo. Tem 4 pontos de vantagem o Canoas neste momento, 11 a 7 no placar. Aí o saque bom, hein? O Bandeirinha deu bola boa. Mas deu fora o primeiro árbitro. O Beal assumiu a responsabilidade. O juiz de linha, o fiscal de linha, deu bola boa. Aí você tem a repetição. A bola foi fora e o árbitro assumiu ali e botou o ponto para o Canoas. Aí você tem na repetição, a bola realmente pingou fora. Era um erro do fiscal de linha. Sacou o Thiago Bart. Lipe. Vai buscar essa bola o Pedro. Léo Zon passou lá para a quadra do Canoas. Evandro, na combinação com o Gustavo. Deu defesa no bloqueio. Aí vem o contra-ataque. Sidão, também parou no bloqueio. Evandro, bom rali deles. Espetacular o giro no ar. Soltou o braço esquerdo. E virou essa bola para o Canoas. É o décimo terceiro ponto. Tem toda razão, Linhares. Realmente um jogador espetacular. Perigoso no ataque. Saca muito forte. Que pressão está dando o Canoas nesse primeiro set em Taubaté. Você viu lá a expressão do Lorena no banco de reservas do Canoas. Vendo o Taubaté, vendo o Canoas crescer no jogo. Thiago Bart. Defesa do Lipe. Rodrigo. Leozão. Soltou a bola. Chegou o Quiroga na cobertura. Mas ele hesitou na hora de fazer a defesa da bola. O bloqueio saiu. Faltou comunicação entre Quiroga e Angel Dennis. Os dois estavam na bola. Uma bola fácil. A bola era do argentino Quiroga. Aí você tem a repetição. Ele chegou bem, né? Se armando ali para defender. Lembrando que o Leozão, viu, Linhares, também estava de fora há seis rodadas com um torço no tornozelo esquerdo. E agora já está à disposição do César Douglas, fez esse ponto aí. Sacou o Sidão. Jeff, no passe para o Evandro. Buscou o Dennis. A bola bateu na antena. A bola bateu na antena. Forçou demais agora. O Dennis buscando uma paralela. Nem tinha espaço para ele. A bola tocou na antena. Aí o Arthur deu o ponto para o Taubaté. Vai para mais um saque o Sidão. Tenta encostar de novo o Taubaté. Jeff. Ale. Veio do fundo. O Quiroga bateu fraquinho. Já encontrou o bloqueio. Ponto do Taubaté. Não foi com muita convicção na bola. Agora, aos poucos, vai conseguindo recuperar aquela diferença. Só continuar forçando o saque e ter mais atenção no bloqueio. Mas ele está revendo. O Quiroga bateu fraquinho. Viu o triplo armado à sua frente. Tentou tirar. É o primeiro ponto de bloqueio do Taubaté no jogo. Sidão para o saque. Jeff na recepção. O passe do Evandro. E o Ale agora joga no bloqueio. A bola sobe e sai. É ponto do Canoas. O bloqueio antecipou um pouco. O Leozão chegou bem. Mas o Ale é um jogador muito técnico. Tem que ter atenção. Tem que ficar sempre visualizando a movimentação dele. Aí vem Denis. Vai sacar o Cubano. Defesa do Felipe. Pedro. O Leip. Uma bola difícil. Estava muito aberta lá na entrada da rede. Mas mesmo assim o Leip conseguiu virar. Veja aí. Teve um bom tempo de bola o Leip. É o décimo primeiro ponto do Taubaté. Voltaram para a quadra agora o Lorena e o Rafa. Retoma a formação inicial o time do Taubaté. E o Rafa já vem para o saque. Levantador da equipe do Taubaté. Evandro. Ale. Largou. E virou para o Canoas. Lanço normal. Ficou uma reclamação ali do Lorena. Uma possível invasão do Ale. que não aconteceu. Pegou um pouquinho atrasado na cobertura o Rafa. E ali o Rafa vai ser o personagem do nosso quadro Super Amigos. Daqui a pouquinho entre o segundo e o terceiro set. Fique ligado. É mais uma atração para você. Aí vem a bola. De cheque para o Quiroga. E quase que ele erra essa bola do Leandes. Está desequilibrado ali, mas... Ele salta bastante. E é o décimo sexto ponto. Temos mais uma parada técnica neste primeiro set. E aí, cara. A gente tem a imagem deste último ponto em que o Taubaté reclamou de uma invasão do Ale. Uma invasão por baixo. Olha só. Nossa largadinha. Aí no detalhe. O lance foi normal, né? Esse toque dele, depois na rede, na parte de baixo, não configura irregularidade. Aí vai sacar a Lê. Está na frente o Canoas. 16 a 11. Neste primeiro set tem cinco de vantagem. É o primeiro jogo das quartas de final. Você ligava aqui no Sport TV. Rafa. Boa combinação. Bola rápida de meio com o Maurício. E aí, mais uma vez, ó. Atacou. Não deu tempo para a chegada do bloqueio. Boa velocidade da equipe do Taubaté. Trabalhou a bola com qualidade ali no meio da rede. Vai, Lipe, para o saque. Que bomba, hein? Evandro. Invasão. Está no alto. Vai buscar a bola lá na quadra do Taubaté. O Lipe, na fase de classificação, fez um excelente... Principalmente no saque, né? Um saque sempre muito agressivo. A linha de passe de Canoas tem que ter sempre atenção. O passe foi tentado uma perfeição. Apesar da altura do Evandro, o levantador de Canoas não conseguiu segurar a bola. E aí, temos pedido de tempo do Canoas. Vamos acompanhar. O Taubaté... O Taubaté cresceu, né? A gente tem aí aquele lance anterior, naquela reclamação de invasão por baixo. A equipe do Taubaté. Não teve invasão. Lance normal. Vai sacar de novo o Lipe. Pediu tempo o Marcos Miranda para tentar dar uma quebrada no ritmo do Taubaté. Vem outra pancada. Quiroga. Denis, no levantamento. Quiroga. Defesa do Rafa. Ele levantou o fulgante. Lipeca do fundo. Aí, o clima esquentou na quadra do Canoas. Gustavo, Felipe, Quiroga. Armaram ali uma discussão. O ponto do Taubaté, veja aí. Gustavo até ameaçou dar um chute na bola de vôlei ali. Ainda bem que o Quiroga pegou a bola a tempo. O Gustavo ameaçou subir, mas recolheu os braços. Aí, não fez bloqueio. E não teve cobertura no fundo. Lipe. Pancada. Evandro. Buscou Denis para um lindo ataque. O oposto cubano da equipe do Canoas virando mais uma. Complica a coisa, chama o Denis, hein, Carlão? Substituição na equipe. Toma dentro o Thiago Senza e saiu o Lipe. O Denis é o desafogo, né? Um atacante extremamente forte na virada de bola e no contra-ataque. É o quinto ponto dele na partida. Aí vem para o saque, Gustavo. Para fora. É uma coisa que o Canoas não pode precipitar na quantidade de erros de saque. Principalmente porque o Taubaté não está muito seguro na virada de bola. É muito forte no ataque, mas ainda está faltando fluir melhor a virada de bola e também o contra-ataque. A reação partiu muito do Lipe. No quarto erro de saque do Canoas, o Taubaté já errou três. São sete erros de saque até aqui neste primeiro set. Maurício. Jeff. Na mão do Evandro. Ataque no meio do Thiago Bart. Deu defesa. Evandro. Agora com o Quiroga. Batida forte. Explodiu. No peito do Maurício. Ponto do Canoas. O medalhão ali no peito do Maurício. Essa é a antiga, né, Cardão? Vem entrando em pé ali, né? O central Maurício. Tem que ter atenção, né? Uma bola. O Quiroga atacou. Uma bola chapada. Sem chance de defesa. Vai, vai para o saque, Evandro. Thiago Sens. Rafa. Lorena. Uma bomba. Tentou buscar a bola. O Evandro saiu da quadra. Se esparramou lá fora. Valeu aí o esforço, né, do Evandro, mas... Era uma bola muito difícil de recuperar. Olha aí. A única chance seria ele se jogar, né? Depois da bela defesa, um tiro direto do Lorena em cima do Líbero Jeff. Ele sentiu, hein? Pediu ali o atendimento médico. É o risco que o jogador corre para buscar uma bola difícil dessa. Foi por cima ali das placas. E lembrando, né, Linhares, que essas placas de publicidade, elas são de espuma, né? São como colchões ali, exatamente para que o jogador não se machuque numa situação dessa. Mas ele sentiu ali as costas também. Os joelhos. Está recuperado o levantador Evandro, do Canoa. Está voltando para a quadra. E aí o César Douglas aproveita essa parada. Está sorrindo o Evandro. Em relação com o que o Caparica falou, tempos atrás, essas placas eram de ferro, né? Eram de aço. Complicava bastante. Aí o estrago era bem maior, né? Aí vem Lorena para o saque. Lindo o saque. Deu defesa no fundo. No Alê. Ponto de saque do Lorena. Tenta levantar a torcida. Ele é o termômetro que se está batendo, né? O jogador voluntarioso. Saca muito forte. Aí a dificuldade do Alê nesse saque cruzado. Marcão já tinha chamado a atenção. Então, o saque do Lipe e também do Lorena para essa situação. Passar em quatro, né? Uma linha de passe. O Arreio Dênis vai cobrir aquele pequeno espaço. Aí vem de novo e a torcida grita o nome do Lorena. Torcida do Taubaté. Outra pancada agora. Bola para fora. É o décimo nono ponto do Canoas. Dezenove a dezessete. Está equilibrado o primeiro set. Ponto a ponto. O Taubaté foi buscar uma diferença que já foi de cinco pontos. Aí vem Quiroga para o saque. Forçou e errou de novo. É uma repetição do saque anterior do Quiroga. O set começa a chegar na fase decisiva. E os jogadores vão tentando forçar cada vez mais. Voltou agora para a quadra o Lipe no lugar do Thiago Sainz. Aqui no Taubaté. Mudança no Taubaté. Vai sacar o Dante. Vai forçar o Dante. Bola rascou na rede. Jeff Evandro. Inverteu para o Dennis. Bateu na diagonal. Uma linda virada de jogo do levantador Evandro. Belíssima a inversão. Facilitando e dificultando o deslocamento do central Sidão. Com isso, sobrou aquele espaço no meio. O Arreo Dennis é canhoto. Pancada. É o vigésimo ponto do Canoas. 20 a 18. Vai sacar o Thiago Bart. Está sacando bem no jogo. Aí a bola foi lá. Um pouquinho para trás da linha. Será que eu botei um olho gordo no saque dele, cara? Um pouco, né? Mas está faltando concentração nesse momento. Canoas não pode desperdiçar tanta oportunidade de saque. Tem que fazer jogar Taubaté. Vai sacar agora o Sidão. Saque tático. Evandro. Vamos buscar a bola. Reclamou o Lipe de uma invasão. O Arthur considerou normal. De novo Evandro. Agora com o Dennis. Entretou o bloqueio. Furou a parede de Lipe. E Maurício bola no chão. O Lipe está reclamando. O Lipe queria uma invasão do Evandro. Que levantou com uma das mãos a bola. Na disputa ali na rede. Trocou a equipe de Canoas. Voltando aí o Minuzi com a camisa número 15. Saiu o número 8, Alê. É o sétimo ponto do Dennis. Agora vai para o saque. Dante. Rafa. Lipe. Rafa na bola. Passou na mão. Rafa não pensou duas vezes. Bola muito acelerada. Uma bola parecida com a bola do Dennis na saída. Quem está na marcação tem que ter atenção. Esse foi o quinto ponto dele nesse primeiro set. Vamos estar de volta. Hoje tem a estreia de mais uma temporada do programa Extraordinários. Às 11 da noite aqui no Sport TV. O Alê voltou para a quadra. Sacou o Rafa. Evandro. Dennis. Eu do fundo. Atacou em cima do Líbero Felipe. E virou mais uma. É o oitavo ponto do Dennis no jogo. E a base em cima do Dennis na marcação. Tem que escolher um posicionamento. O Lipe agora fechou meio. Esperou a chegada do Maurício. E deixou para o Felipe o Líbero. Para segurar a pancada na defesa. Tem que ser assim. Estava até bem armada a defesa do Taubaté. Que a bola veio com a violência extraordinária. Como os Extraordinários. Hoje 11 da noite. No Sport TV. A volta dos Extraordinários. Partiu para a bola. Sacou o Alê. A bola amorteceu na rede. Aí vem Lorena. Revandro subiu para bloquear. Ele foi desesperado. Porque o Alê não conseguiu chegar na bola de recuperação. Ele fez a parte dele, Linhares. Amorteceu a bola. Agora a defesa. A linha de defesa. Canoas toda adiantada. Quem está na posição 6. Recua um pouco. Para tentar salvar essa bola. Ficou desguardecido o fundo da quadra do Canoas. E aí não deu para evitar o ponto do Taubaté. 22 a 21. É o primeiro set. Um pontinho a vantagem do Canoas. Vai sacar a Lipe. E aí sempre vem bomba. Vem pancada. Boa defesa do Alê. Ataque do Denis. Aí não tem como parar o Cubano. Está impossível no jogo. Denis marca o 9º ponto dele. O 23º bota o Canoas com 2 de vantagem. É o matador do primeiro set. Ataque em todas as posições. Paralela, meio, diagonal fechada. Vai sacar Gustavo. Se concentrou. Felipe. A mão do Rafa. Lorena. Enfanta o bloqueio. A bola sai. É ponto do Taubaté que se mantém vivo. 23. Para o Canoas. 22 para o Taubaté. Aumento crucial do primeiro set. É o Denis que é o maior pontuador nesse primeiro set. Os 9 pontos que ele marcou em áreas. Todos de ataque. E agora tem pedido de tempo do Canoas. Tenta dar uma quebrada no ritmo do jogo. Marcos Miranda. Vamos acompanhar. Marcos Miranda. Marcos Miranda pediu tempo. 23 a 22. Um pontinho a vantagem. E o Taubaté cresceu muito aí nessa reta final do primeiro set. Tenta dar uma quebrada no ritmo do time da casa, hein, Carvalho? É, agora concentração na virada de bola, né? Ter oportunidade. Um pouco mais de calma. No momento de colocar a bola no chão. É o saque do Maurício. É o saque chapado. Atenção na linha de passe. Para você ter uma noção do barulho que a torcida de Taubaté faz, os árbitros tiveram dificuldade para ouvir a campainha no pedido de tempo do Marcos Miranda. Detalhes do Anselmo Caparica vai sacar o Maurício. Defesa do Alê, Evandro. Buscou o Dennis, para no bloqueio. É. Agora o Taubaté achou o ponto. O Dante, perfeito. Carregou. Não passou. Fez o salto. Um pouco em projeção, mas... Fechando ali a possibilidade do Dennis de atacar essa bola no meio. Campeão Olímpico, o Dante. No momento crucial. Um bloqueio importantíssimo. Você viu ali a preparação do Maurício. No saque. Primeiro bloqueio do Dante no jogo. O primeiro ponto de bloqueio, né? Do Dante no jogo. Aí sacou o Maurício. Aí vem o Dennis. Atacou e agora a bola passou. Com o desvio do bloqueio, 24. Quarto ponto do Canoas. E agora mais um pedido de tempo. 24 a 23. Está na boa para fechar o 7. O Canoas vai sacar. Vamos acompanhar o César Douglas, técnico do Taubaté. O Central está na rede. A fita, o saque dele sempre passa a voz. Certo. O BV é a definição de ataque lá. O Céu. É, sempre buscando mais os outros. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Não, a parada do César Douglas, né? Era só para organizar a sua virada de bola. É o momento chave do primeiro set. É muita atenção agora. O Canoas tem a possibilidade de forçar o saque. Que equilibre nesse primeiro set. E aí ele tem a imagem dos dois treinadores. A César Douglas e Marcos Miranda. Estão trabalhando muito ali fora da quadra. Vai sacar Evandro, levantador do Canoas, para fechar o set. Vai ter que marcar o ponto do Taubaté para seguir na luta. Evandro. A bola para fora. Não, era o momento para o Evandro errar esse saque. Poderia buscar um pouco mais angulada, diagonal. Quebrar na infiltração. E aí vem o... Ô, Lorena. Foi o sétimo erro de saque do Canoas. Neste primeiro set. Aí vem Lorena. 24 a 24. O jogo está empatado. Lorena jogou na rede. Também era o momento de passar essa bola para colocar em jogo. Vamos ver o lance anterior. Aquele saque do Evandro. Foi o quinto erro de saque do Taubaté. Olha aí a bola. A bola cheia de dúvida. Em cima da linha foi bola boa, hein, cara? A bola foi boa. A bola foi dentro. E o ace do Evandro. E teria fechado o primeiro set o Canoas. Trocou o Canoas. Entrou agora o Palotti com a camisa número 10. Saiu o número 9, Quiroga. Ele vai ali direto para o saque, não é isso? É, o Palotti vai para o saque. O Quiroga errou os dois últimos saques dele no jogo. E aí o Marcos Miranda troca para buscar uma outra alternativa. Palotti jogou para fora. Entrou só para fazer isso. Para sacar, fortalecer a defesa no fundo de quadra, no passe. Tem que ter atenção, né? Um pouco mais de concentração. Ponto de empate do Taubaté. Vai para o saque o Dante. Final espetacular deste primeiro set. É só o primeiro set do jogo, hein, amigo? Quartas de final da Superliga Masculina. Dante forçou. Jeff. Evandro. Buscou o Denis. Já largou. Deu defesa do Felipe. Tem contra-ataque. Felipe também na largada. E o Taubaté passa à frente. 26º ponto. Fica com a bola do 7. E o Taubaté numa linda largada do Lipe. É os dois atacantes que estão definindo as maiorias das bolas importantes. Lipe e Denis. Uma largada do Denis não funcionou. A do Lipe levou a vantagem. E o torcedor do Taubaté se levanta. Vai ter o saque do Dante. A possibilidade de fechar esse primeiro set o Taubaté. Um set equilibradíssimo aqui em Taubaté. Vai Dante para a bola. Um jogo sensacional e não dava para esperar outra coisa. E dois grandes times desta Superliga masculina. Fez um segundo turno espetacular. O Canoas cresceu muito na competição. O Taubaté de um investimento extraordinário para chegar ao título. Sacodante. A bola vem na mão do Evandro. Ale no bloqueio. A bola chegou amortecida, mas não teve cobertura. Ponto de empate do Canoas que se mantém vivo no jogo. Uma variação inteligente do Evandro, né? Sempre forçando bastante com o Denis. Agora buscou o Ale, jogador mais técnico, que trabalha no bloqueio. Dá uma olhada agora no saque do Canoas. Aí vem Thiago Bart. Vai forçar. A bola raspou na rede. Lipe não conseguiu defender. A bola foi para fora. 27º ponto. E o Canoas fica na boa para fechar este primeiro set. Que primeiro set, Inhalis. Impressionante. Jogaço até o momento. É de viradas agora nesse momento decisivo, né? O Canoas estava na frente. O Taubaté virou. E agora o Canoas vira de novo. Vai para a bola o Thiago Bart. A torcida do Taubaté tenta desconcentrar o sacador do Canoas. Forçou de novo em cima do Lipe. Levantou Rafa. Lorena. Deu defesa, mas não conseguiu a recuperação o Gustavo. A bola foi na rede. Voltou para o Gustavo. E ele lamenta até agora. Lorena virou para o Taubaté. 27 a 27. Olha aí. Defendeu no fundo o Thiago Bart. E o Gustavo não conseguiu buscar a bola aqui. Foi na rede e voltou. Foi o Evandro, na verdade, quem recebeu a bola ali no fundo. Ale. Palotti. Ale. Passou a bola. E olha só. Lipe. Forçou. Ficou no bloqueio. Lorena. No bloqueio. Bola fora. Bola fora. Ponto do Taubaté, o 28º. Ponto do Lorena. Que levanta a torcida. Olha aí. Que ponto espetacular foi esse. A bola foi fora. A bola foi fora. Agora, que cobertura do Dante. Salvou uma bola importantíssima para a Taubaté. Para a conclusão do Lorena. Milimétrica essa bola fora. Aí, Evandro. Levantou. Buscou a Lê. No bloqueio. Lipe esticou o pé para tentar defender. A bola foi no chão. 28 a 28. Imprevisível este final de primeiro sete. Já temos 37. Vamos para 38 minutos de jogo no primeiro sete. Leandro de Passa e Taubaté tem que ter atenção agora. Cubano no saque. Denis. Pancada. É um saque perigoso. Aí vem Denis para sacar. Mandou a bomba. A defesa do Dante. Rafa. Lipe. E o líder, o Jeff, se assustou com a bola que veio em cima dele. Aí não teve o tempo de reação necessário para fazer a defesa. 29 a 28. Está na frente o Taubaté. E a qualidade dos atacantes agora se sobressaindo bastante. 29 a 28 para o Taubaté. Sacou Rafa. É isso. Bola foi fora. Bola foi fora. O juiz de linha deu o ponto. E o árbitro de cima deu fora, hein? O Dante vai lá reclamar. O Taubaté. O Taubaté. Só segura o Jeff lá, hein? Olha aí o saque. E a bola foi um pouquinho para fora ali. O juiz de linha deu o ponto. O sobretei é isso aqui. O Arthur em cima. Deu bola fora. Ponto do Canoas. 29 a 29. Que final de sete sensacional. Vai sacar a lê para o Canoas. Defesa do Lipe. Combinação espetacular do Rafa e do Maurício. Ponto do Taubaté o trigésimo. Categoria total do levantador Rafa. Uma mão só buscando uma chutada de meio. Mais uma vez aí. Para o amigo do Sport TV degustar esse levantamento. Agora a torcida grita o nome do Lipe. Ele vai sacar. 30 a 29. Tem o ponto do set. Lipe jogou na rede. Quando igual de novo. 30 a 30. Já passamos de 40 minutos de jogo neste primeiro set. Gustavo. Está pronto para sacar o Gustavo. A rede. O erro de saque está preponderando neste primeiro set. E aí vai pesar um pouco. Tem que ter um pouco de atenção. Tem que fazer jogar. Tanto o Taubaté como o Canoas. Um pouco mais de qualidade no saque. Para tentar fazer o bloqueio trabalhar. Bloqueio e defesa. Aí vem Maurício. 31 a 30. O Taubaté tem o ponto para decidir o set. O Canoas tem que virar essa bola para seguir vivo. Bola fora. Mais um erro de saque. Foi o oitavo erro do Taubaté. O Canoas já errou nove saques. Portanto, são 17 erros de saque neste primeiro set. Aí vem para o saque, Evandro. Lipe. Na mão do Rafa. Está aqui no meio do Sidão. Uma bola espetacular. Olha aí o trabalho. A combinação da jogada. Rafa, Sidão. E aí o Thiago Barton ainda tentou bloquear, mas não deu tempo. Foi muito rápido a jogada. A Lorena vai para o saque. A torcida se levanta outra vez e grita o nome do Lorena. 32 a 31. Para o Taubaté pode fechar o primeiro set. Sacou a Lorena. Evandro. Buscou a jogada. Defesa. O Rafa. Passou a bola. Uma largada sensacional. Bola na quadra. O 33º ponto. 33 a 31 em 42 minutos no primeiro set. Vitória do Taubaté. Na mão esquerda. Uma largadinha do Rafa. Tinha uma percepção sensacional ali do posicionamento do Canoas na quadra. 1 a 0 para o Taubaté no jogo. 33 a 31 no primeiro set. Vai começar o segundo set. 1 a 0 para o Taubaté no jogo. 33 a 31 no primeiro set. Mais de 42 minutos. Um jogo sensacional. Vamos para o segundo set. Aí você vê no detalhe o cubano Denis que brilhou neste primeiro set. Foram 10 pontos dele. O maior pontuador do jogo até aqui. E agora vai começar. O segundo set aqui. em Taubaté vai começar sacando o time do Canoas. Na bola o Thiago Bart. Bola rascou na rede. Saiu o primeiro ponto do Taubaté. O erro de saque do Canoas. É o décimo erro do Canoas em saque no jogo. A 1 a 0 para o Taubaté no segundo set. E olha, hoje tem futebol campeão às 5h30 da tarde pelo Campeonato Paulista. Botafogo e Santos ao vivo aqui no Sport TV. Não perca. Vai sacar Maurício. Recebeu o Alê. O ataque no meio do Gustavo. Defesa no fundo. Lorena levantou. Aí vem o Dante. Bola desviada no bloqueio. 2 a 0 para o Taubaté. Transição toda perfeita. Grande defesa do Rafa. Levantamento de muita qualidade do Lorena. E a finalização do Dante. Vai sacar. Olha aí o ritual do Maurício. É interessante, né? Ele fica de costas para a quadra. Aí pega a bola. Se concentra. E vai lá para a posição de saque. É um gesto que ele repete toda vez que vai para o saque o Maurício. Sacou em cima do Alê. Evandro. Do fundo. Atacou. Quiroga. Bola boa. Primeiro ponto do Canoas. Maurício que antes jogava voleibol. Foi pedreiro. 2 metros e 7. Você imagina um pedreiro de 2 metros e 7? Não precisava nem de andame, né? Colocava o tijolo lá. Pertinho do telhado. Aí vem o Denis. Recebeu o Dante. Na combinação. Ele veio aqui para o ataque. A entrada da rede. Ela chegou em cima do Alê. Não conseguiu defender. Marca o terceiro ponto. O Taubaté. Aí de novo o Maurício. Aliás, é o Lorena agora para o saque. O que o Lorena fez exatamente como o Maurício para sacar, hein? Tenho a impressão que era o Maurício. Aí vem Lorena. Vai forçar. E mandou a bola na rede. Mais um erro de saque do Taubaté. O segundo ponto do Canoas está 3 a 2 neste começo de segundo set. 1 a 0 no jogo para o Taubaté. Quartas de final da Superliga masculina. Alê. Felipe na recepção. O ataque do fundo do Lipe. Boa combinação com o Rafa. O Sidão fez a finta no bloqueio. E o Lipe ficou à vontade para bater essa bola. Essa pipe é muito perigosa, né? Muita velocidade do Lipe. Salta muito em projeção. Vai sacar o Dante. Recebeu o Jeff. Evandro. Quiroga bem marcado. A IT de novo. A tentativa com o Quiroga. E de novo o bloqueio subiu bonito ali para impedir a passagem da bola. Rafa e Sidão armando a parede. O Quiroga tentou girar para paralelo. O levantador Rafa estava plantado certinho nele ali. Foi um tocaço. Recebeu de novo o ponto do Rafa. E agora o pedido de tempo do Canoas para o jogo Marcos Miranda. A gente está ficando muito na frente. Quem entra aqui fica difícil para a gente arrumar. Dá a área. Porque ela está morrendo no fundo. Então tem que botar. Dá mais chance da gente poder e ter condição de trabalhar com a primeira bola. Ei, ei, ei. Bandro. Gira um pouco para trás. Para a gente poder segurar. A primeira bola agora. A primeira bola agora. Tem que rodar o primeiro na mão, galera. Tem que rodar. Bora. 5 a 2. Está na frente o Taubaté. Já venceu o primeiro sete por 33 a 31. Você vê a torcida do Taubaté. Participa intensamente do jogo. Sempre uma torcedora especial aqui. Dani Lins está aqui torcendo com seu marido Sidão. Sempre presente. Campeão olímpico. Levantadora da seleção brasileira. E aí vem para o saque. Mudante. Forçou demais. Jogou para fora. Terceiro ponto do Canoas. NBA. Ainda hoje o Sport TV 2 transmite. A melhor liga de basquete do mundo. Às 8 da noite tem Oklahoma City e Toronto Raptors. Não perca. Lá vai Gustavo para o saque. Bola fora. Sorriso do Marcos Miranda. Mas mostrando ali um certo desapontamento. E sorriso amarelo. A bola se dão. Evandro. Trabalhou bem no meio com o Thiago Bart. Ponto do Canoas. Que encosta no placar. 6 a 4 para o Taubaté. Os dois levantadores quando tem a possibilidade do passe na mão. Sempre buscando a primeira bola. Estão corretíssimos. Vai sacar Evandro. Lipe. Vai levantar. O Felipe. E aí o Lipe parou no bloqueio. Armou uma parede com 3. O Canoas. E chega ao quinto ponto. Depois desse excelente saque do Evandro. Bloqueio no tempo perfeito. Na composição do triplo. Com o Quiroga, Thiago Bart e Denis. O Thiago Bart ali no meio do bloqueio. Foi quem parou esse ataque do Lipe. Sacou Evandro. Amorteceu na rede. E daí tirou toda a defesa. Desarmou a defesa do Taubaté. O Maurício foi para a bola. Mas aí não deu tempo para chegar. Veja só. A bola amorteceu na rede. Maurício foi. O Felipe ainda tentou salvar. Mas já era. Ponto do Canoas. É o ponto de empate. 6 a 6. Aí você está vendo a Dani Linza. Levantadora do Osasco. E também da seleção brasileira. Está acompanhando o Sidão. Aqui no jogo. Aí vem Lorena para o ataque. Defendeu o Jeff lá no fundo. Evandro. Esticou. Na entrada na rede. Quiroga. Brigou no alto. E aí. Na força. A bola desviou no bloqueio. E o ponto da equipe do Canoas. Belo levantamento do Evandro. Segurança. Uma distância longuíssima para a entrada da rede. A inteligência. E categoria do Quiroga. Galera. E Quiroga, né? Contra o Maurício na briga ali na rede. Vai sacar mais de uma vez Evandro. Bola raspou na rede. Lipe. Com o Rafa. Lipe. Bem marcado. Bola veio baixa para ele. Na entrada da rede. E aí funcionou o bloqueio do Canoas. É o oitavo ponto do Canoas. Primeiro tempo técnico neste segundo set. Um pouco mais de atenção. Nesse sentado que a gente conquistou lá atrás. Ali agora não. Foi na marra pra caramba. Todos os sacadores aqui. Eu estava falando. Isso aqui foi falado. Sacadores que vai começar a vir para cinco. Gustavo, Evandro, tem que contar com a possibilidade da fita. Vamos nessa rede. Vamos nessa rede. Vamos embora. Vamos, vamos. E olha, lembrando pra você a Superliga Masculina. Fecha a primeira rodada nas quartas de final. Amanhã o Minas do Central. O Otávio enfrenta o Campinas do Central. Gustavão em seis e meia da noite ao vivo aqui no Sport TV. E na terça-feira é o grande clássico da Superliga Feminina. Osasco. A líbero Camila Bright contra o Rio de Janeiro. Tá craque Fabi. Às oito e meia da noite também ao vivo aqui no Sport TV. Não perca estes dois jogaços. E o Canoas virou o jogo no segundo set. Aí você tem. Antes do tempo técnico, né? O Lipe parou duas vezes no bloqueio. Vibração do Denis. Que parecia fácil pra Taubaté no início. Já mudou a configuração do segundo set. Evandro no saque. Lipe na recepção. O passe pro Rafa. A virada de jogo. E Lorena no ataque. Boa imersão do Rafa agora. Estava se desenhando todo o ataque com o Lipe. Aqui na entrada da rede. Ele foi lá pra saída. E o Lorena virou essa bola. Vai sacar Rafa. Daqui a pouquinho vai ser personagem de uma matéria especial. O Super Amigos. Fique ligado, hein? Intervalo do segundo pro terceiro set. O Rafa vai estar com a gente. Aqui na nossa transmissão. Sacou. Atacou ali o Thiago Bart. Bem limpo. Tentou chegar o Alê. Mas chegou desajeitado na bola. Ela subiu. Saiu. Ponto do Taubaté. O oitavo ponto. Tá tudo igual no jogo neste segundo set. Oito a oito. O equilíbrio continua total, né? Muita concentração dos dois lados. Coloca um ponto ou dois. Já busca a diferença. Jogaço. Vai pro saque Rafa. Quiroga com Evandro. Dênis. Defesa do Rafa. Levantou Felipe. Passou a bola o Dante. Evandro. E agora o Jeff levanta. Quiroga ataca. Cobertura lá no fundo do Alê. Vem o ataque. Quiroga na largada. Lorena. Voltou a bola de cheque. Quiroga. Agora o árbitro dá o ponto. O quarto toque do time do Canoas. O ataque do Quiroga não passou. Ficou na rede. Olha só. Aí você tá revendo a recuperação do... Do Lorena e o ataque do Quiroga ficou na rede. Aí foi o quarto toque. Houve uma demora do árbitro pra definir, né? Ele tá desesperando a continuidade. O Evandro teria que passar essa bola no passe do Jeff. Aí vem pra sacar. O Rafa. Passou à frente o Taubaté 9x8. Quiroga. Evandro. Dênis. Ela tocou na antena. A antena tá balançando. Por isso o árbitro da bola fora. É o décimo ponto do Taubaté. Veja aí de novo o ataque do Dênis. Essa bola é um complicador pro Canhoto, né? Ela passou um pouco o levantamento do Evandro. Ele fica sem muito espaço. A bola vem muito rápida. Vai sacar Rafa para o Taubaté. Vai pro terceiro saque consecutivo. Já fez dois pontos. Aí Alê. No trabalho com o Evandro. Na combinação com o Thiago Marte. A marcação do Maurício. No bloqueio. O décimo primeiro ponto do Taubaté. Mais uma vez o Rafa e o Canoas vai mexer. É isso. Tá entrando o Paulo Regan. Também o número 4. O Rint. E saindo da equipe de Canoas com o Evandro. O Evandro e o Quiroga. O Rint que tá... É praticamente um coringa aí nessa equipe de Canoas. Ele pode jogar tanto na inversão, como está fazendo agora, como também como ponto. Duas trocas do Marcos Miranda pra tentar quebrar o ritmo do saque do Rafa. Vai sacar mais uma vez. E agora ele forçou. E fez o ponto direto de saque. Não deu defesa pro Líbero Jeff. É o décimo segundo ponto do Taubaté que abre 4. Desculpa, Linhares. Armou errado o Canoas. Não pode meter uma linha de passo com dois jogadores, né? Eu sei da dificuldade que tem o Paulo Renan. O Clint tinha que descer um pouco. Porque o Rafa tem essas duas opções. Ele saca o saque chapado e o viagem muito rápido. E aí o pedido de tempo do Marcos Miranda. Pedido de tempo do Canoas. Depois de mostrar, abriu. A gente sabe o que ele tem lá. Apresenta em três. Você fica com a bola daqui na remata do toque, tá? Você fica aqui no meio com a bola na longa, que tá vindo pra cá. E Alexandre, fica na tua lá, tá? Tá, moçada? Não levamos até hoje. Cinco pontos seguidos. Vambora, vamos virar a porta da bola, cara. Fizemos cinco. Tomamos cinco, galera. Aí o Marcos Miranda. E a gente tem a progressão dos pontos aí neste segundo sete. O Taubaté tá vencendo o jogo por 12 a 8. E foram... Os últimos seis pontos foram do Taubaté, né? No saque do Rafa. Uns seis pontos de saque. No saque do Rafa, seis pontos o Taubaté. Mostrando uma dificuldade grande de estabilização do Canoas, nesse momento, na virada de bola. Agora, o atleta tem que tomar também iniciativa. Não pode esperar só pelo técnico. Você deixar dois jogadores pra passar um saque-viagem rápido, como o Rafa faz, complica. Rafa que vai estar daqui a pouquinho no Super Amigos, hein? Fique ligado. Aí vem o levantamento... Do pau do Renan. E o Canoas finalmente vira com o ataque do Clint. Marca seu nono ponto o Canoas. 12 a 9. A diferença é de três neste segundo sete. Tá um a zero pro Taubaté no jogo, que venceu por 33 a 31. Clint sacou na rede. E o Taubaté marca o décimo terceiro ponto. O futebol campeão. Hoje, às cinco e meia da tarde, em Campeonato Paulista. Botafogo e Santos ao vivo aqui no Sport TV. Viu aí, né? O ponto alto do jogo ainda estão sendo os erros de saque, hein, Cardão? Olha aí, mais um erro de saque agora do Lipe. Décimo terceiro erro de Taubaté contra 10 erros de Canoas. Vai sacar Tiago Bart. Desculpa, décimo primeiro erro de Taubaté contra 12 erros de Canoas. E agora um bom saque. Acertou. Mais cheio o Thiago Bart. Ponto de saque do Thiago Bart. Eu frisei isso na partida de ontem, que estava com o Jotinha, né? Sesi e Maringá. É que o Marcelo Francoviac estava na Rússia e me falou sobre isso. É um nível de acerto no Campeonato Rússia muito grande. Vai sacar Tiago Bart. Mais um bom saque, mas com força pra fora. Ele forçou, aí se abaixou o Líbero Felipe. A bola passou direta no fundo. E olha, amanhã tem, bem amigos, nove da noite com o Galvão Bueno, que vai receber o treinador do São Paulo, o Murici Ramalho. Não perca. Lembrando que hoje tem Clássico no Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo. O Murici será atração com o Galvão Bueno amanhã, nove da noite, no Bem Amigos. Vai sacar o Maurício. Alê. Paulo Renan. Trabalhou bem com o Gustavo, deu defesa do Lipe. Lorena. Amorteceu no bloqueio, defendeu no fundo o Clint. Dennis. Bote no bloqueio do Dante. Parando o ataque do Dennis. É o décimo quinto ponto do Taubaté. Tem 15 a 11 no placar. Taubaté cresceu no bloqueio e, em função disso, cresceu também na defesa. Mais uma vez pra você, o ponto do Dante. O quarto ponto do Dante no jogo. Vai sacar Maurício. Em cima do Jeff. Bola meio alta. O cheque. Dante. Marca o quinto ponto dele. Bola chegou ali. Açucarada pra ele soltar o braço. Décimo sexto ponto do Taubaté. Vamos pra segunda parada técnica neste segundo set. A gente estabilizar o passe, tá certo? E saindo, teve cara de virada de bola. O jogo tá de erro pros dois lados, só que a gente tá errando mais. Tá? É botar até na dificuldade. Põe na região central pra poder trabalhar as bolas. Tá? E errar menos. Tá? Vambora, moçada. Vai, 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 vai. Já foram, foram, foram começados. Olha aí, a gente tem os números deste segundo set em pontos de ataque 5 a 4. Coloquei os 3 a 2. São as estatísticas nos saques 2 a 2 em pontos. E nos erros, olha, 2 a 5 nos erros do adversário. Os números deste segundo set, Cardão. Muito equilíbrio em todos os fundamentos, mas em número de erros, como frisou Marco Miranda, técnico do Canoas. O Canoas tá sofrendo nesse segundo set em função disso. De novo aí o Maurício pro saque. Repetindo o ritual, ele agora se prepara. Vai pro terceiro saque, seguido o Maurício. Nessa sequência que fez o Taubaté chegar a 16. Sacou o Maurício, amorteceu na rede, alê, não deu pra salvar. Vai buscar a bola o Paulo Renan. Mas aí a bola já tava na descendente. Ponto do Taubaté, 17 a 11. Tá funcionando o saque do Maurício. É pra complicar, em áreas, uma excelente passagem do Maurício, variando bastante. Uma hora na paralela, agora buscou uma diagonal. Linha de passe, sofrendo um pouco nesse segundo set. Já tivemos uma boa sequência do levantador Rafa, que fez no saque o Taubaté marcar 6 pontos. E agora o Maurício errou, jogou direto na rede. 17 a 12, 5 é a vantagem do Taubaté neste segundo set. 1 a 0 no jogo, 33 a 31 no primeiro set pro Taubaté. Tivemos mais de 42 minutos do jogo. Aí vem o cubano Beniz. Beniz. Dante, do passe pro Rafa. Lorena. Lá na saída da rede. Subiu e fechou o ponto pro Taubaté. E óbvio, com esses seis pontos de diferença, Taubaté estabilizou, tranquilizou mais. Tá fazendo a virada de bola com mais consistência e vai dificultando cada vez mais para Canojo. Vai sacar a Lorena. Aí ele errou o tempo na subida. Armou. Quando foi pra bola, bateu muito alta. Ela foi pra fora. Mais um erro de saque do Taubaté. 13º ponto do Canoas. Sacou a Lê. Errou de novo. O erro de saque tá sendo decisivo no jogo. 19 a 13. Vem pro saque Dante. 19 a 13 tá na frente. O Taubaté. A vantagem vai aumentando. O Taubaté vai se aproximando pra fechar o segundo set. Dante. Bom saque a Lê. A bola vem pra quadra do Taubaté. Olha o ataque do Lorena. E a bola foi boa. Beal marcou dentro agora. E o Bandeirinha marcou fora. Marcou fora. A subida do Lorena vai confirmar o ponto pro Taubaté lábito. Cartão amarelo pro Denis. E a bola foi fora. E a bola foi fora. Tá lá o Gustavo reclamando. O Denis foi ali mostrar a marca. Discutiu bastante ali com o Juiz de Linha. E por isso levou o cartão amarelo do Beal. Olha aí de novo a bola. E ela foi bem fora ali, ó. Do lado da linha. O Juiz de Linha do fundo marcou a bola fora. O árbitro em cima. Deu bola boa para o Taubaté. Por isso é o vigésimo ponto. 20 a 13. Teve cartão amarelo para o Denis. Teve mudança no Canoas. Palote no lugar do Ale. Vai sacar mais uma vez o Dante. Jefe na defesa. Paulo Renan. Gustavo explodiu no peito do Lorena. Dante do fundo. Excepcional a subida do Dante. Lindo ponto do Taubaté. É o vigésimo primeiro, 21 a 13. No primeiro set. Com poucas participações no ataque. Agora o Dante voluntarioso nessa bola. Depois da excelente defesa do Lorena. Veio com tudo o ponteiro passador. Taubaté para cravar essa bola. Vai sacar o Dante. 21 a 13. Vai aumentando a cada saque a vantagem do Taubaté neste segundo set. Temos 22 minutos e 50. Caminhando para 23 minutos de jogo no segundo set. Sacou Dante. Bom saque. Paulo Renan. Denis. Remarcado. Sidão. Parou o ataque do Denis. Parou com vontade agora. O que a gente chama é de toco. O central Taubaté da seleção brasileira chegou pesado em cima do cubano. 22 a 13. E foi o primeiro bloqueio do Sidão no jogo. Sacou Dante. Jeff. Paulo Renan. Denis. E agora virou. Marca o décimo quarto ponto. Canoas. Veja uma longa sequência do Taubaté. Finalmente virou o Canoas. 22 a 14. A vantagem é grande. 13 pontos marcados pelo Denis no jogo. Vem Gustavo para o saque. Agora tem que pôr a bola em jogo o Canoas. Para tentar mudar a história deste segundo set. Vai sacar Gustavo. Lipe. Rafa. Que bola do Sidão, hein? Espetacular a velocidade da jogada. A combinação com o Rafa. E o Sidão cravou antes da linha dos três ali na quadra do Canoas. Veja. O Thiago Bar fez a leitura um pouco errado. O Sidão veio para um tempo esquerdo. Uma meia chutada ali. Enfim. O Thiago Bar tinha que ter dado uma passada para a direita. Ele deu chance e o Sidão cravou a bola. O terceiro ponto dele no jogo. Amanhã tem bem amigos. Nove da noite. Galvão Bueno recebendo o Muricy Ramalho. Técnico do São Paulo. Não perca aqui no Sport TV. Denis. Ela chegou amortecida. Deu defesa. Na largada do Maurício. A bola fora. Pésimo quinto ponto do Canoas. Dá uma respirada. Segue. Sobrevivendo neste segundo set o Canoas. O time gaúcho. 23 a 15. Vamos com 25 minutos de segundo set. Sacou Paulo Renan. Lipe. Rafa. No meio. Maurício. A bola espanou na defesa do Jeff. Foi para fora. 24º ponto. O Taubaté. Tem o set point. A bola do set vai sacar o levantador Rafa. Rafa vai estar daqui a pouquinho numa matéria especial. Super amigos, hein? Confira entre o segundo e o terceiro set. Sacou Rafa. Jeff. Paulo Renan. Levantou. Klint. Enfrentou o bloqueio do Lipe. E virou para o Canoas. 24 a 16. A vantagem é de 8 pontos. E tem de novo o set point. O Taubaté. Trocou o Canoas. Ale de volta. A quadra. Palotti. Que é o problema. Voltou o Ale. Saiu o Palotti. Klint sacou. Torsão jogou para fora. É o 25º ponto do Taubaté. Que fecha o segundo set em 25 a 16. Com 26 minutos de jogo neste segundo set. Está 2 a 0 para o Taubaté. O personagem de hoje é esse aí. O Rafa. Levantador da equipe do Taubaté. Está bom? Mais? O filme aqui de Daubaté. De, 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 peraí, repete. Não é esse que eu vou falar. É... Minha pergunta é para o Rafa. Isso não, peraí, peraí. Está vendo aí? Rafael. Uma dúvida que eu tenho, né? Que a gente comenta muito no vestiário. Qual o melhor vinho? O francês ou o italiano? Isso é realmente uma grande guerra aqui no time. Por causa do senhor Lorena que disse que o vinho francês é o melhor e que não existe outro vinho no mundo. Os dois são muito bons, mas como eu morei muito tempo na Itália, eu acabo brigando um pouquinho pelo lado do italiano. O que representa o vôlei Taubaté para você? Ah, representa muito. Realmente muito. Porque é o time que me repatriou, né? O time que eu acreditei em todo o trabalho na minha volta. E hoje eu posso dizer, sinceramente, que eu não podia ter escolhido o melhor. O sommelier que quer de vinho, né? Você que é o nosso sommelier aqui do time. A diferença entre um bom e um ótimo vinho. É, isso é realmente muito difícil. Eu não sou um sommelier, não. Então, eu fico sempre do lado do bom vinho. O excelente eu deixo para outras pessoas avaliarem. Valeu. Valeu, Rafa. Super amigos, matérias especiais nesta fase de quartas de final para aproximar os craques da Superliga até você, chegando até você, né? Mais próximos aí para você conhecer um pouquinho mais. E hoje o nosso personagem foi o Rafa. Está fazendo uma partida sensacional, hein, Cardão? Olha aí os números dos sete. Nós temos os números deste sete, olha. 25 a 16, né? O placar para o Taubaté com 26 minutos de jogo. 3 a 2 nos saques para o Taubaté, 4 a 2 nos pontos de bloqueio, 11 a 7 nos pontos de ataque e 7 a 5 nos erros do adversário. O Dante foi o maior pontuador do Taubaté com 5 pontos. O Thiago Bart foi o maior pontuador da equipe do Canoas com 3 pontos no jogo. O Lipe já fez 10 e o Denis é o maior pontuador da partida até aqui com 13 pontos, Cardão. O segundo sete que o Taubaté melhorou muito, principalmente na parte defensiva. O ataque, a virada de bola, ganhou confiança em função disso. Defesa cresceu, o bloqueio chegando muito bem, incomodou bastante o ataque de Canoas. Canoas caiu, principalmente na linha de passe. Desconcentrou no momento ali. O Marcos Miranda tentou uma troca, não funcionou muito bem. Tem que ter um pouco mais de atenção, Canoas. O Taubaté veio forte no segundo sete, depois daquele primeiro sete de muito equilíbrio e conseguiu manter a diferença. É um segundo sete no crescente do Dante. Vamos observar esse terceiro para ver se o Taubaté vai continuar nesse crescimento. Vai sacar o Taubaté com o Lipe. Já mandou a bomba, defendeu o Jeff. Evandro, na combinação com o Gustavo. O Jeff salvou lá no fundo. Evandro passa a bola. Felipe. Lorena, largou e complicou a defesa do Canoas. Primeiro ponto bem disputado neste terceiro sete, um a zero para o Canoas. Aliás, para o Taubaté. Olha aí, teve um bom ralinho esse primeiro ponto. Logo na largada, é o cartão de visitas do terceiro sete. Vai sacar de novo o Lipe. Respira fundo para soltar a bomba. Mandou na rede. Milhares, só para falar um pouquinho do Rafa, levantador de Taubaté. Tem um currículo invejável. Copa dos Campeões com a Seleção Brasileira 2013. Na Itália, foram três Copas-Chev, dois campeonatos italianos, quatro campeonatos mundiais, quatro Copas Itálias e uma Supercopa. É, realmente, de dar inveja aí. O bom currículo do levantador do Taubaté, o Rafa. Boa virada de jogo do Dante na paralela. Largou a bola. E aí você está revendo. Uma batida sem peso na bola, sem força, mas o suficiente para desmontar a defesa do Canoas. Sem esquecer da prata no Mundial na Polônia. E prata também na Liga Mundial em Florença, em 2014. Com a Seleção Brasileira. E aí os números do Rafa. Foi personagem da nossa matéria especial Super Amigos, que você vai conferir ao longo desta fase de quartas de final da Superliga. Fique ligado aí nas transmissões do Sport TV. Amanhã, lembrando para você, tem às seis e meia da noite o jogão entre o Minas e o Campinas, direto de Belo Horizonte. Bom ataque do Gustavo pelo meio. Levantou a mão ali e falou, finalmente! Conseguiu acertar uma boa bola ali no meio, né? Veja aí a boa jogada do Gustavo. Recebeu pouquíssimas bolas até o momento, central Gustavo. Aí vem ele para o saque. E a Superliga Feminina tem clássico na terça-feira, oito e meia da noite. Osasco e Rio de Janeiro também ao vivo aqui no Sport TV. Olha o doente. Belíssima bola do Dante lá na entrada da rede. Com o Rafa. E o Sidão sempre fazendo a finta na combinação de jogada de ataque do Taubaté. Vem Lorena para o saque. E o Marcos Miranda agitado vai caminhando de um lado para o outro. Ali à frente do banco do Canoas. Lorena. 3 a 2. Começo do terceiro set. 2 a 0 para o Taubaté no jogo. Denis. A bola passou. Defendeu lá no fundo o Felipe. Largada. Invasão do Evandro, levantador de Canoas. Pegou a invasão. O árbitro de baixo. O Edivaldo da Costa Vitor. E aí é o quarto ponto do Taubaté. Esse aí no detalhe é o árbitro principal, Paulo Luiz Beal. Que é de Santa Catarina. Vai para sacar de novo o Lorena. Mandou na rede o Lorena. Ponto de graça. De graça para o Canoas. Aí você tem o detalhe da invasão. Do Evandro. Do momento em que ele pisa na linha. Encosta na rede. Pisa na linha embaixo. Portanto a invasão marcada. O Rafa já tinha até dado uma olhada ali para o árbitro de baixo. O Edivaldo da Costa Vitor. Bom saque do Evandro. Rafa. Do fundo. Ataque do Lipe. Que impulsão. Que subida do Lipe. Ele estava no fundo. Atacou antes da linha dos três. Veja. Verdadeira marretada do Lipe. Ele sustentou no ar. A bola veio um pouco mais alta. Mas conseguiu complementar o ataque. Vai para o saque. O Dante. 5 a 3 está na frente. O Taubaté. Dante. Forçou demais. Jogou para fora. É o quarto ponto do Canoas. 2 a 0 no jogo para o Taubaté. Primeiro set. Teve mais de 42 minutos. Terminou com 33 a 31 para o Taubaté. Um pouco mais rápido o segundo set em 26 minutos. Vitória do Taubaté. 25 a 16. Ataque do Sidão. Defesa. Salvou o Jeff. Sidão. Rafa. Olha que levantamento do Rafa. Uma bola no chão. E o Sidão na bola rápida de meio. Um belíssimo ponto do Taubaté. Um detalhe, né? Foi o Sidão que recuperou essa bola. Apesar do passe não ter sido a contento, a categoria do Rafa e a complementação do central Sidão. Vai vencidão para o saque. Quiroga. Evandro. Ale. Tentou segurar o Lorena. Não deu. Ponto do Canoas. 6 a 5. Vai apresentando equilíbrio. O início de terceiro set. Aqui. O quinto ponto do Alê. O ponteiro do Canoas. Vai para a bola o Thiago Bart. Mais um erro de saque. Bola para fora. 7 a 5. Está na frente o Taubaté. Hoje tem futebol campeão. Você vai curtir o Campeonato Paulista a partir de 5 e meia da tarde. Botafogo e Santos ao vivo aqui no Sport TV. Vai para o saque, Rafa. Saque muito curto. Bola na rede. É mais um erro de saque. Terceiro set. O início aí. Muitos erros de saque. Vai sacar Denis. 16 a 15. Já são 31 erros de saque no jogo. Olha a largada do Lipe. Cobertura do Denis. Ele já armou lá o ataque. A bola vem para o Alê. Mateu na diagonal. Furou o bloqueio do Taubaté. E empatou o jogo. 7 a 7. Está tudo igual no terceiro set. Esse equilíbrio que Canoas tem que manter. Uma transição de saque. Defesa. Quando tiver oportunidade de contra-ataque. O Evandro buscando agora mais um pouco o jovem Alê. O jogo começa a girar um pouco melhor para Canoas. Mais um saque para o Quiroga. Andou na rede. É o oitavo ponto do Taubaté. O ponto da primeira parada técnica deste terceiro set. Está na frente o Taubaté. 8 a 7. Vamos acompanhar aí o Douglas César, técnico do Taubaté. Vai em bola alta? Essa bola do Alexandre aqui, ó, contra o Rafa, no ar, ele vai jogar um pouco pra dentro, aí a defesa sai da primeira linha, tá? Eu vou sair bem, porque eu saí um pouco aí do primeiro. Não, pode ir, pode ir. Galera, vamos apertar, vamos apertar, vamos! Última palavra ali do Sidão, né? Vamos apertar. Olha aí, a Superliga Masculina fecha a primeira rodada das quartas de final amanhã. O Minas do Central, Otávio, vai jogar contra o Campinas do Central, Gustavão, você curte ao vivo a partir das seis e meia da noite aqui no Sport TV. E na terça-feira, é o grande clássico da Superliga Feminina. Osasco da Líbero, Camila Bright contra o Rio de Janeiro, da craque Fabi, às oito e meia da noite, ao vivo também no Sport TV. Dois jogaços pra você curtir ao vivo na Superliga Masculina, na Superliga Feminina. Vai sacar o Lipe pelo Taoba, até que tá vencendo o jogo, oito a sete. Aí mandou na rede. Ô Carlão, os dois times vão ter que treinar muito o saque a partir de amanhã, hein, pro segundo jogo. Bastante, mas também é um fator concentração, né, um fator de comprometimento com esse fundamento, né, pra que ele ganhe qualidade. Vai pro saque a ler. Lipe. Rafa, esticou lá na entrada da rede pro Dante. Só passou a bola, bola de segunda do Evandro. Rafa, Dante. E aí, não teve defesa, não teve bloqueio. Ponto do Dante. Ponto do Taubaté. Nove a oito. Mais uma vez pra você, o ponto do Dante. O Evandro teve que se agarrar na rede. Não conseguiu bloquear o ataque do Dante. E aí, Maurício, mais uma vez pra sacar. Já tem a autorização do árbitro, o Maurício. Quiroga. Evandro. Quiroga. No bloqueio. Rafa. Maurício levantou. Dante largou. Cobertura do Quiroga. Evandro. No fundo. Vem deles. Bem marcado. Sidão foi lá pra armar a parede. Bloquear o ataque do Denis. E o ponto do Taubaté é o décimo. Olha só. Foi uma boa cobertura do Quiroga. O Evandro buscou o ataque de fundo do Denis. E o Sidão deu o toco. O Sidão chegou inteiro na movimentação. Não tinha muito espaço para o Denis virar essa bola. Ele enfrentou o bloqueio do central de Taubaté. No segundo ponto do Sidão em cima do Denis. De bloqueio. Aí vem Maurício para o saque. 10 a 8. Abre dois. O Taubaté já vence o jogo por 2 a 0. Jeff. Evandro. Denis. De novo no bloqueio. Só que a bola explodiu. Saiu. Dante e Sidão bloqueando. Mas o Denis agora explorou bem o bloqueio para conquistar o ponto. O nono do Canoas no jogo. Vai sacar Gustavo. Repetição do ponto. O Jeff fazendo ali só acompanhamento da saída da bola. Gustavo para o saque. Aspou na rede. Dante. Evandro. O Escolorena. Defendeu o Denis. Rafa. E aí vem do fundo o Lipe para fechar o ponto. Não teve como chegar na bola o Alê. 11º ponto do Taubaté. Ponto do Lipe. Lindíssima essa bola do Lipe. Nenhuma chance. A distribuição. Esse é o 12º ponto dele. Uma pipe fortíssima. Aí vem Lorena para sacar. Deu lá um beijinho na bola. Tratou a bola com carinho. E agora vai dar uma pancada nela. Defesa do Quiroga. Evandro. Com o Denis. Está longe da rede. Só passou a bola. Levantou o Felipe. Lorena. Forçou no fundo. A bola saiu. Está pedindo um desvio. O time do Taubaté. O árbitro confirma o ponto. E a bola fora do Canoas. O desvio foi pedido porque mais uma vez ali o Bandeira marcou um provável toque no bloqueio que não aconteceu. Vem para o saque. O levantador Evandro do Canoas. Dante. Na mão do Evandro. Sidão. Vai buscar o Alê. Não deu. O Evandro não está se dando bem com as placas aqui. Do ginásio do Abaeté. Foi buscar essa bola. A defesa do Jeff não teve recuperação. O time do Taubaté. O Alê e o Evandro. Vai para o saque o Dante. Doze a dez. E vai sacar o Dante pela equipe do Taubaté. Vamos com mais de treze minutos neste terceiro set. Dois a zero para o Taubaté. Bola foi dentro. A bola foi dentro. Bola boa. Ponto. O Taubaté de Ace. Lindo o saque do Dante. Observe. Entre o Denis e o Alê. Os dois ficaram só olhando. A bola pingou na linha. Bandeirinha levantou, abaixou, mas confirmou o ponto. A bola boa. Aí vai sacar mais uma vez o Dante. Amorteceu na rede. Mais um ponto de saque do Dante. Cresceu na partida o Dante. O décimo primeiro ponto dele na partida. Crescimento fundamental para a reação de Taubaté. 14 a 10. Pé de tempo. O Marcos Miranda. Crescimento fundamental para a reação de Taubaté. E aí nós temos a progressão dos pontos neste terceiro set. O Taubaté está vencendo por 14 a 10. Olha aí, Carlão. Os últimos três pontos foram do Taubaté. Houve equilíbrio até o 11 a 10 para o Taubaté. Depois deslanchou o Taubaté. Essa passagem do Dante no saque está sendo diferencial. É importante agora que ele mantenha a concentração para não errar o saque. Vai sacar o Dante. Amanhã, 9 da noite, tem bem amigos. Galvão Bueno recebe Muricy Ramalho aqui no EsporteV, o Canal Campeão. Sacou Dante. Jeff preparou a jogada para o levantador Evandro. Vem, Denis. Chegou todo atrapalhado na bola. Aí o quarto toque marcado no time do Canoas. E o Denis ali se trombou com aquela haste que sustenta a rede. E está sentindo o tornozelo. Ele pisou na queda ali, Eliários. Na ponta do pé. Na sustentação. Uma pequena torcida machucou ali. O levantamento passou. Dificultou ali para o Cubano. Aí recebe atendimento. Isso é alguma dor ali na panturrilha da perna esquerda. Está tentando voltar para o jogo o Denis. Que é jogador importante da equipe do Canoas. O maior pontuador do Canoas até aqui. E o maior pontuador do jogo. Aí vai trocar a equipe do Canoas. Entrando aí o Paulo Renan no lugar do Evandro. Na equipe do Canoas. Denis já tem 14 pontos. Paulo Renan no lugar do Evandro. Troca o levantador agora o técnico Marcos Miranda. Tentar mudar sua estratégia para buscar a vitória neste terceiro set. Para manter o Canoas vivo no jogo. É um set para o Talboté fechar a partida. E abrir um a zero na disputa por uma vaga na semifinal. Ponto do Thiago Bart. Lembrando para você. Já tivemos as vitórias do Cruzeiro sobre o Montes Claros. 3-7 a 0. E ontem. O jogo ontem e ontem à noite. O SESI. Venceu o Maringá também por 3-7 a 0. O SESI e o Maringá estão do lado. No chaveamento de Itaúba até Canoas. Montes Claros e Cruzeiro estão lá com o Minas e o Campinas. Vamos jogar amanhã. Entrou o David no lugar do Sidão na equipe de Talboté. Dois toques. E agora tivemos dois toques do Rafa. Levantador, olha aí. A bola já saiu girando. O árbitro apontou os dois toques do Rafa. De costas tentando o levantamento. O David está ali jogando com uma proteção nos olhos. E aí vem. O Rafa levantou. David. A bola amorteceu. Levantamento para o Benes. Tá no bloqueio do Lipe. É, o Lipe comemora o primeiro ponto de bloqueio dele no jogo. O Dênis enfrentou o duplo. E o Dênis estava bem armado ali. Décimo sexto ponto. É a segunda parada técnica. E bloqueia os nove a cinco na partida. O Dênis estava bem armado ali. O Dênis vai parar de tirar, né? O Dênis vai parar de tirar. A gente está vendo aí os números, né? Oito a cinco em ataques. Dois a zero em bloqueios. Os pontos de saque dois a zero. E nos erros sete a quatro. São os números deste terceiro set, Cardão. O Cardão não está conseguindo resistir. A força do Taubaté. O Taubaté está melhor no fundamento do bloqueio. São nove pontos de bloqueio até o momento no total. Contra cinco do Canojo. Começou muito bem. E consegue controlar melhor. Principalmente uma efetividade melhor. O Taubaté nos contra-ataques. Sacou o David. A bola de cheque na rede. Maurício confirma o ponto do Taubaté. O 17, 17 a 12. E só para falar desse óculos invocado aí que o David que está sacando usa, né? Ele fez um transplante de córnea. Quase abandonou a carreira de jogador de vôlei. Felizmente deu tudo certo. E ele está aí atuando pelo Taubaté. Ele sacou agora. Vem o ataque. Pelo meio do Quiroga. E o ponto do Canoas. Décimo terceiro ponto. 17 a 13. Aí mais uma vez para você. Olha a subida do Quiroga. Do fundo, né? Sem marcação de bloqueio. Virando para o Canoas. Muitas mulheres presentes hoje aqui no ginásio, né? A gente hoje comemora o Dia Internacional da Mulher. A nossa homenagem é a todas as torcedoras do vôlei. Estão ligadas conosco, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. É o dia da gente fazer essa homenagem também. É o vôleibol que sempre teve uma presença maciça das mulheres, né? Aí vai sacar. O Brasil que é bicampeão olímpico com as mulheres, né? As mulheres também brilham no vôlei. A gente tem aí a Superliga Feminina com jogadoras fantásticas. Aí mais um ponto de bloqueio do Maurício. É, e sempre lembrando, né? Que no vôlei de praia nós conquistamos também a primeira medalha de ouro com as mulheres. A nossa companheira campeã olímpica Sandra Pires e a Jaqueline. É, a Sandra Pires que participou hoje, inclusive, da final. O circuito brasileiro de vôlei de praia lá em Pernambuco, na Grande Recife, né? Em Jaboatão dos Guararapes. Aí vem o Rafa pra sacar. Ela participou comentando, né? A transmissão do Sport TV. Quiroga do fundo e o décimo quarto ponto do Canoas. Ô Carlão. 19 a 14. Se o Canoas não virar, o jogo vai acabar, hein, Carlão? Tá complicado pro Canoas, né? Não consegue resistir. É um excelente jogo depois daquele primeiro set de muito equilíbrio. O Taubaté deslanchou. Dante melhorou muito na partida. Complicou bastante. O Marcos Miranda não consegue reverter o resultado. Aí vai pro Saque Denis. Forçou, jogou pra fora. É o de graça. O vigésimo ponto do Taubaté que vai se aproximando da vitória. É uma curiosidade também, né? Em relação a Sandra Pires, né? O personagem de hoje, né? Que foi o Rafa, é primo da Sandra Pires. Aí o detalhe do Carlão. E aí vem o Lipe pro Saque. Mandou um foguete lá pra quadra do Canoas. Paulo Renan. Boa combinação com o Gustavo. Péssimo quinto ponto do Canoas. Que tenta sobreviver no jogo. 2 a 0 para o Taubaté na partida. 20 a 15 no terceiro set. Tá a 5 pontos de fechar o jogo. O Taubaté, o caminho pro Canoas é um pouco mais longo de 10 pontos. Vem pro Saque Alê. Ponteiro passador do Canoas. Recepção do Dante. Boa combinação de Rafa e Maurício. Chega a 21 o Taubaté. Só contar um detalhe do Lorena, né? Eu falei que ele tava suspenso no último jogo, que foi justamente contra o Taubaté. Ele acumulou dois cartões amarelos e no jogo contra o São Bernardo tomou esse terceiro cartão vermelho, na verdade. O Lorena empagou essa suspensão contra o Taubaté. Aí eu perguntei pro César Douglas. Vocês forçaram o cartão pra ele ficar livre nos playoffs? O César Douglas deu risada, mas não confirmou não, viu? Ficou fora contra o Canoas, né? Na última rodada. Foi o jogo do Taubaté contra o Canoas na última rodada. Aí o Maurício no Saque. Paulo Renan. Gustavo. Bola voltou. Jeff. Paulo Renan. Quiroga. Outra vez o bloqueio. Funciona. Levantou Jeff. Denis. Lorena. E aí a bola vai pro... Tente virar lá na entrada da rede. Espetacular esse rali. Lindo ponto do Dante. 22º do Taubaté, que tá a 3 da vitória. Que bola do Dante, né? Que categoria. Uma bola mais curta, alta. Deu tudo na diagonal. Muita confiança nesse contra-ataque. Eles estão de volta. Hoje tem a estreia de mais uma temporada nos Extraordinários. Não perca às 11 da noite aqui no Sport TV. Pediu tempo, Marcos Miranda. Aí o Marcos Miranda tentando manter o ânimo da moçada, hein, Cardão? É, com essa diferença, muito complicada, né? Conseguiu manter a pressão o Taubaté, que veio já do segundo set. E no terceiro set, excelente. Aí a progressão dos pontos, uma variação. Mas o Taubaté sempre mantendo. É uma diferença. E isso dá tranquilidade, né, Ares? Vai processar aqui o Maurício. Trocou o canoa, saiu o cubano Denis e entrou o Clint no lugar dele. Clint no lugar do Denis. A mudança do Marcos Miranda neste final de terceiro set. 22 a 16. A três pontos de fechar o jogo o Taubaté. Sacou o Maurício. Ale. E sentiu o Ale, hein? Clint bateu a bola. E aí vai ter que voltar o ponto. Porque o Clint, o Ale sentiu. Deu uma travada ali na perna esquerda. A bola continuou em jogo, mas os jogadores do Taubaté já sinalizaram. O árbitro deve voltar o ponto. No momento em que ele escorregou. Escorregou e sentiu, né? O estiramento ali na parte posterior da coxa ao Ale. O Clint bateu a bola, armou o bloqueio do Taubaté, mas o árbitro vai voltar o ponto. Tá no chão o Ale. Jogadores suam muito, né, Carlão? E quando deslizam com o uniforme ali pelo gramado, às vezes fica molhada a quadra. Não se percebe. Esse aí é um problema aí pro jogador se equilibrar, né? Principalmente com esse piso, né? Um piso que não dá pra você visualizar muito bem. Com essa umidade, o suor também. Alguns jogadores transpiram aí. Olha aí, é Taubaté no Sport TV. Tá todo mundo ligado aqui no canal. Campeão pra acompanhar a Superliga Masculina, a Superliga Feminina. Amanhã tem dois jogões, hein, pra você. Às seis e meia. Amanhã tem um, né? Na terça tem outro. Amanhã seis e meia. Fechando esta fase de quartas de final. O Minas contra o Campinas. E na terça-feira o grande clássico da Superliga Feminina. Osasco e Rio de Janeiro. Dois gigantes do voleibol feminino se enfrentando lá em Osasco. Isso é uma pequena informação, né? Mais técnica. O amigo do Sport TV tem uma noção da quantidade de transmissões que o Sport TV faz. Do voleibol são mais de cem partidas transmitidas na temporada pelo Sport TV. Não é pouca coisa. É verdade. E agora o Alê deixa a quadra. É, entrou o Minuzi, né? O Minuzi que vinha com problema na coluna. Perdeu praticamente todo o retorno dessa temporada da Superliga. Mas sempre foi um jogador muito importante para a Canoas. O Minuzi já está em campo. Na quadra, né? E vamos ter o saque. Vai voltar então esse ponto. Permanece 22 a 15 o placar. Vai sacar o Maurício. O Alê deixa o campo. A quadra está sendo atendida. Que saque do Maurício, hein? A bola chorou ali na rede. Paulo Renan tentou chegar. 83º ponto. Está a 2 da vitória, o Taubaté. Olha aí, ó. Maurício. Bola amortecida. E aí desmonta toda a possibilidade de defesa da equipe do Canoas. Paulo Renan foi no peixinho. O Quiroga não teve reação. 23 a 15. Está a 2 pontos da vitória, o Taubaté. Para abrir 1 a 0 nesta série de quartas de final. Maurício no Quiroga. Paulo Renan com o Quiroga. Passou pelo bloqueio. O Lipnão chegou no fundo. Ponto do Canoas, 16º. Muito difícil acontecer uma virada. O Canoas já tem que pensar no segundo jogo. Já analisando tudo que foi feito aqui. Porque uma virada é muito improvável. O próximo jogo vai ser no final da próxima semana lá. Em Canoas, no Rio Grande do Sul. Aí o Canoas vai precisar fazer o dever de casa para forçar uma terceira partida de novo aqui em Taubaté. É uma série de três partidas. Pode ser decidida em duas caso o Taubaté vença também o segundo jogo. Se confirmar a vitória ali, o Gustavo facilitou o trabalho do Taubaté. Jogou essa bola para fora. De graça, de graça, deu o vigésimo quarto ponto. Taúm de fechar o Taubaté. De fazer um a zero na série. Vai sacar o Lorena. Torcedor de pé aqui em Taubaté. Torcedor se levanta no ginásio do Abaeté. Espera. Pelo golpe final de Lorena. Partiu, sacou na rede. Manteve o Canoas vivo. Vai sacar Paulo Renan. Mandou ali para a defesa do Lipe. David. Foi buscar, salvou ali no fundo. O Miluzi, bola fora. E o Taubaté vence o jogo. 25 a 17 no terceiro set. Faz 3 a 0 na partida. 3 para o Taubaté. 0 para o Canoas. 1 a 0 na série. Abrindo a disputa de uma vaga nas semifinais. Larga na frente o Taubaté. Grande vitória. Incontestável. Depois de um primeiro set espetacular. 25 a 16. 25 a 17 no segundo e no terceiro set. Um 33 a 31 que causava uma outra perspectiva. Uma outra impressão para o jogo, hein, Cardão? O equilíbrio não conseguiu se manter. Foi até o décimo melhor jogador. O Dante mereceu. Cresceu muito durante o jogo. No primeiro set. O Rafa segurou ele no ataque. Mas depois sacou bem. Responsável pelo passe. Bloqueio chegou firme. O Taubaté está de parabéns. Principalmente porque conseguiu resistir àquela pressão que deu o Canoas. Jogando muito bem. Mas depois, naquele segundo set, desequilibrou. Linha de passe. Não conseguiu manter a mesma concentração na virada de bola. Agora é pensar no segundo jogo. E o Dante escolhido o craque do jogo. Recebendo o troféu viva bola e o melhor na quadra. Jogadores se cumprimentam na rede. Taubaté 3, 0 para o Canoas. Com parciais de 33 a 31 no primeiro set. 25 a 16. 25 a 17 no segundo. Anselmo Caparica está lá por baixo. Vai ouvir os jogadores do Taubaté e do Canoas. Largou na frente o Taubaté. Na luta por uma vaga na semifinal da Superliga Masculina. Anselmo Caparica. Conversar com o Dante aqui. Perguntar para ele. O melhor jogador em quadra. Prêmio Viva Volley. O que mudou para você entrar na partida? O primeiro set não foi muito bom. Você fez apenas um ponto, se eu não me engano. E aí depois acabou deslanchando o Dante. Às vezes nem tudo no ataque você pode ficar pensando. Não é só um fundamento que você joga. Ainda mais na nossa posição. Eu não consigo ficar preocupado só de atacar, atacar. Eu tenho que primeiro passar, que é a minha função. Eu acho que nessa função nós nascemos muito bem. Eu praticamente fiz bem no primeiro set. E consegui manter a minha concentração. Eu não importo de ficar sem atacar, não importo de fazer isso ou aquilo. O importante é o time ganhar. O importante é a nossa equipe trabalhar junto, unido. Para que chegue agora nessa fase e nesse resultado saia positivo aqui nessa vitória. O que mudou do primeiro para o resto do jogo na maneira de encarar o Canoas? Afinal, o primeiro set foi muito disputado. E os dois set seguintes foram até uma vitória mais tranquila para a Taubaté. Eu acho que o nosso side-out, nós pecamos um pouquinho. Eu não sei. Aqui dentro é uma coisa. Você acha que é uma coisa e chega na reunião ou no scout você vê outro tipo de situação. Mas nós pecamos um pouco no nosso side-out. Eles fizeram uns ex também. Sacaram bem, entendeu? No primeiro set, não conseguimos manter a situação no passo. E depois eu acho que nós imprimimos um ritmo muito forte no saque. Saque contra ataque. Eu acho que é aí que foi a chave do jogo, na minha opinião. Tocamos pressão o tempo inteiro nos caras no saque. Matamos eles no bloqueio, teoricamente. E concentramos mais na nossa idade. Então ali foi a chave do jogo para mim. Legal. Obrigado, Aldente. Bom, pode falar. Acho que eu olhei dentro da mulher, né? Nada melhor mandar um feliz dia de mulher para todo mundo. Principalmente para minha mãe, que deve estar lá em casa. Estou assistindo, mãe. Um beijo para a Sibélia, minha esposa, que está aqui no ginásio. E para dirigir minha filha. Então, feliz dia das mães. Prateria das mulheres para todo mundo. Tá bom? Beijo. Legal. Está aí o Aldente. Mandou o recado dele. Néves. É, o Aldente foi escolhido o melhor do jogo. Recebeu o troféu Viva Volley. Com méritos, né, Carnão? Com méritos e muito consciente do que ele falou ali, né? Às vezes, quando você não consegue ir bem em algum momento do jogo no ataque, um atacante não pode só viver disso. Ele participa do passe, ele pode sacar bem, defesa, bloqueio. E essa tranquilidade que ele teve para crescer foi importante. Principalmente porque ele tem condição de render muito durante a partida.